Pessoal, esse é mais um Marcão Flix, e desta vez vamos resolver o problema do escritório de advocacia do Racha Cuca. Na primeira posição está o advogado que tem um crossover. O advogado de 37 anos está na quarta posição. O advogado mais novo está na segunda posição. Então o advogado mais novo tem 30 anos. É o número 2. Na quinta posição está o advogado que gosta de Caipirinha. Caipirinha. Quem gosta de Martini está na terceira posição. O dono do SUV está na quarta posição. Quatro SUV. O advogado da área civil está na quarta posição. Então o civil, quarta. Na quarta posição está o advogado de gravata vermelha. Na terceira posição está o advogado da gravata azul. O dono do SUV está em algum lugar entre o dono do crossover e o dono do sedã. Nessa ordem. Então o sedã vai ser o número 5. O doutor Luiz dirige o SUV. Então 4, doutor Luiz. O advogado de 34 anos está em algum lugar entre o doutor Otávio e o advogado da área civil. Como o civil é o número 4 e o 2 é o 30, isso quer dizer o quê? Que o doutor Otávio vai ser o número 1 e 34 anos vai ter o advogado número 3. O advogado de 34 anos está exatamente à esquerda do que bebe o Cosmopolitan. Então 34 anos à esquerda de Cosmopolitan. Doutor Carlos está em uma das pontas. Como o 1 é o doutor Otávio, então 5 é o doutor Carlos. O advogado da gravata amarela está em algum lugar entre o doutor Otávio e o advogado de 34 anos. Então gravata amarela vai ser o número 2. O doutor Luiz está em algum lugar à direita de quem está com a gravata amarela. Então o doutor Luiz tem que ser o número 3. O advogado de gravata amarela está em algum lugar à esquerda do motorista do hatch. Então o motorista do hatch tem que ser o número 3. E aí o número 2 vai ser o motorista da picape. Quem está usando a gravata branca está exatamente à direita do doutor Luiz. Então o número 5 vai ser branco. E portanto o número 1 vai ser o verde. Quem gosta de mojito está exatamente à direita do advogado de 40 anos. Então para ele estar à direita, o advogado de 40 anos tem que ser o número 1. Não pode ser o número 5, porque senão a direita seria o número 6, né? Não tem aqui. 40 anos o número 1. E mojito o número 2. Logo, o número 1 toma Margarita. E o número 5 tem 44 anos. E temos também que o advogado número 2 é o doutor Alberto. Agora para preencher aqui as 4 vagas, nós vamos ter que estudar aqui essas 3 dicas em conjunto. Então, trabalhista e comercial estão lado a lado. Trabalhista está em algum lugar entre o dono do crossover, trabalhista e o advogado da área comercial. O comercial pode estar aqui ou aqui. Então o trabalhista também pode estar aqui ou aqui. Pode ser 2 ou 3. Muito bem. A gente já sabe que o 1 não vai ser trabalhista nem comercial. Aí, o advogado da área imobiliária está exatamente à esquerda do advogado da área trabalhista. Então, vamos pensar. A gente tem, em primeiro lugar, vai vir o da imobiliária. Depois, obrigatoriamente, vai vir o trabalhista. O comercial está ao lado do trabalhista. E aí, vai sobrar o outro. Ok? Então vamos lá. Então, vai ser imobiliária. Trabalhista. Agora, talvez o comercial está ao lado da lado. E, por fim, o advogado número 5 vai ser direito ao consumidor, o doutor Carlos. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima. Não se esqueçam, curtem, compartilhem, ativem o sininho, se inscrevam no canal. Não se esqueçam, curtem, ativem o sininho.